E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal VivaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, amigas, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então bora fazer o seguinte rapaziada, bora reager as batalhas? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso, percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso, tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso. Uou, 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 u Cassino, de você, nós tá rindo, porque infelizmente cê tá fora do plano Realmente é Cassino, você tá se fudendo, cê tá enfrentando a nova aposta do ano Você tá entendendo, hipnotização, eu tô um pau, é nessas duas custão Vou mostrar pra você quem tem a nova geração É o confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado você falar de Cassino, o pote do JP, hoje eu que tô caçando Você é um cuzão, já que você é tipo uma branca de neve Vou te mandar um papo junto com o anão Ele olha pro céu, pode olhar o avião Que essa cobra aqui eu forra grã no meio igual o campeão Não pergunto e vou, faço pra mão Esse é o exemplo de como cê é bom Mas você perde nesse tom Igual o pai, eu faço um som Faço uma levada muito nova E eu não sou o Jimmy Neutron Mas minha cabeça é grande E eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar pra esse burro que fazer um flé de lei Deixa eu entregar o vídeo pouco certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então acerto se você falhar Então eu não vou falhar pra você não acertar Cê falou várias paradas entre suas rimas intercaladas e elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi, não pela complexidade Que é o dialeto Cê tem a cabeça grande Da hora, headshot e faço acerto O que eu vou fazer nessa levada Cê fica até parado Faço aqui, mas que é improvisada Você não arruma nada Sabe por que cê não tá entendido Não é um exemplo de fazer um call É um exemplo a não ser seguido Tá O que eu vou Sabe que nessa cê tá por horrores Mas no seu questão é Instagram que cê gosta de seguidores O que eu vou fazer E você vai arrancar o seu crânio E mandar um salve pro crânio Guarulhe Ok Ok Sabe que eu sou de youtuber Melisse e f*** Eu já já Peguei Que te mate Você tá ligando agora Você se f***u Por que tem sua rima mais aberta Nesse mês você tá se f***u Veio de vermelho, f***u Black Pra tentar ganhar de mim Você é campeão, Breiro Faço aqui, tá ligado Não comparo Senta ligado Que eu tô Sofri Eu tenho isso Quem tá rapaz agora é sorrir Cê vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se f***u Ele que tá sem educação Faz alguma coisa Por que o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que parece aqui que é um f***u Faz, faz, faz Se eu não tivesse mandado os promédios Eu não tinha um ataque Tô com uma ideia Mano, eu ri bem com a ponteia O que? Eu ri bem com a ponteia O que? Eu não tenho ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Nem roubado e te carreguei Na roda Minha dívida tá paga Coponentes bons Chegamos na final Tô ligado, já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vim pra elogiar Nem pra sapano Tá ligado, é final E por isso mesmo, mano Fico amassando É A final é final Então a gente faz no instrumental Peça dentro, vai ter calapante Porque hoje, mano, é quatro rugal Não sou flipeira, mas tá bacana Eu não faço flip sem skate Eu só vi rimar nessa semana E despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é, tem habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo, no fim do resumo Não adianta nada A verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente te fudeu O oponente te fudeu Sem console nós perdeu Porque nessa porra, mano, não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console e eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu? Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe por que cê apanha Porque o Prado aqui tá na linha Cê acebe, cê arremete, o carruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o John Jones tentando e assistindo a luta do Khabib lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Já que você gostou de ver bater Chegou a sua hora de apanhar E com certeza você já cansa de ataque Até porque os mureque não sabem jogar Entrei no jogo de hack E agora acabei com você meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu meu rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha é ali É um PC você é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaziada Vai deixando o like, hein JP versus a palma, só bora Todo dia vai ter vídeo novo aqui, hein, rapaziada Aí, se inscreve, deixa o like Olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave Então tanto faz, mano, eu vou pra cima A batalha, mano, cê sabe que ela é feita de matar ou morre Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apolo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas nesse round Vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço Daquele jeito, mano, sabe que é assim Que eu saí do calabouço, pá, fundo do topo, ou É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz, porque é sempre um dia após o outro É, é sempre dia após o outro Se junto ao que você falou tem mais pérolas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco Nenhuma, por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miros Love Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu, mano, eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada Pô, cara Ha, beat vibe, ah, não Ai, ai, ai Vem pra matar Na verdade pode olhar a vida Que cê não vai passar É crau que cê ressurgiu No improvisado Mas depois dessa batalha Volta, tô aposentado Uouuuu Cê não adianta, cê não manda Não sei como é que arrime O que que sua alma emana Só que a minha é luz Por isso que conduz O fardo tá pesado E cê não carrega essa cruz Cançou fazer Que é assim que funciona Que é rima Pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E meu versado tá guardado Na sua memória Mata tio, mata Três, dois, um Primeiramente eu vou deixar Anotado Um recado Informa pra essa otária Que eu tava aposentado Data só pra sofrer Tô mostrando, não, 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 aposentador de MC Olha só, há várias luas, eu sou caçador de estrela Uma Maria, falta duas O que eu te digo, aqui é olho no olho igual de improviso Você falou até que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar, nessa até faço jus Porque a vida é doce, não, 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 não é alcaçuz Mas quem carregou a minha é meu mestre, ele é Jesus A noite, pai, satisfação de sambar E por isso, nesse momento, mano, eu infelizmente vou ter que te matar Tá ligado, mano, a sua terceira final, não ganha porque eu vim Cheguei em sair final seguida, não é tanta hora por causa de mim Sem maldade, mano, eu te bato de fato e agora você vai morrer Um bagulho magrão, você tá ligado que eu vou ter que te dizer Uma satisfação de sambar e ser meu irmão Como Jesus, que é filho de Deus, te respeitar é cumprir a missão Então, eu demonstro respeito, mesmo assim vou te bater E de fato, meu mano, me encarando, hoje você vai morrer A face da morte tá na sua frente, face da morte tá na sua frente E tu é o melhor parecido do terceiro, você vem com o sangue quente Boa noite, meu filho, tem um bagulho pra me falar pra você A minha missão é diferente da sua aqui, eu vim pra matar você pra morrer Na batalha que não tem espaço só pra trocar o elogio Sem demagogia eu já tô ligado, mas mano, eu mato que é com sangue frio Você tá ciente que nós tá pela terceira final seguida aqui na norte Não adianta, parceiro, você chegar com a banca forte e rimar só suporte E também não adianta você vir com essa estratégia de começar calmo E depois quando volta pro C, ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera, ele chama a atmosfera toda pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo de chegar na rima e poder apelar Mas meu parceiro, o primeiro round começou e eu tô calmo e devagar Quando ele voltar eu sei que você ataca, mas pode vir que eu não tô nem par Não vai sobrar nada, e é por isso que não tem ideia Seu que tem, fortuna, rima e muita conduta com a pateia Ele até me encara, tá tudo bem, eu te deixo de molho E olha de novo que hoje eu faço cacaço e arranca o seu olho Ele não é Pedro Tric, ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat, vai pra Hiroshima, Nagasaki Cê bateu de frente, leque, garanto que é sem estresse Esse cara que é o Riquelme, Argentina, morre com a bola no pé do Messi Tá ligado, bro, que eu faço flow, mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô na Batalha da Norte, eu vim pra animar a plateia Mano, sabe, acabo com tudo, você é fraco e não tem estudo Falam de AK, 47, meu peixe tá cheio de conteúdo Desse jeitão, cê tá ligado, meu mano, o que eu faço na mula Enquanto o meu trio é o que rima, o deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por pose, eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP, tá pulando, o que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho, mesmo assim quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100, edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo, o sem caráter, o talento e o sem tamanho 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia, não tem estratégia Vou ser pacotilogue, vou falar do que um desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você que esse racista do seu lado Pega a visão, que eu sou sujeito um homem Eu pouco a pouco eu faço, porque esse é o microfone Então pega a visão, que eu sou sujeito um homem E aí, japonês, tô xuxi, que eu tô com fome Já bato na cara, sem a maldade, que é sem ladainha Vou te bater aqui, e essa rima vai ser minha E aí, rupi, eu mostro agora, você é modinha Não fica pagando de mala, você trocou a favelinha Trocou a favelinha e valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele, o fim, não deixa eu te dizer Essa porra é cultura, o Tik Tok é pra você Otário É podcast E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2015 Ok, ok, oh, ok Em cima de 3, 1, 2, 1, 2, 1 Então já calma, que eu chego, faça esse verso Sabe que eu já faço o som, já vou provando Que isso foi só esforço, eu nunca contei com o dom Mas você calma, que eu vou chegando Mano, no verso aqui, quem diria? Essa daqui é a rainha do Detroit Eu manso o meu verso, quem não amaria? Se você entender, então calma, porta Que eu vou chegando, te batem, passa Até porque eu vou chegando, calma Que eu vou te batendo nessa praça Essa é a Maria, não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Se é Ana Maria Praga Isso é praga, que eu vou chegando Hoje eu sou singelo, você calma Será que você vai com 12 a 0? Talvez não, talvez não Só que hoje eu sou o Itacaba Com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente, no seu pescoço Toma corte, cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Olha só que você tá perdido Entende? Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria É a Maria Mas suas rimas a Maria odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje cê para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender que na verdade Cê não passa Eu trago o versado Sua vida tá na minha palma Conhecem o JP É barras e barras Pra essa nova geração Maria traz aulas e aulas Uma parça Você tá tremendo Até porque eu vou rimando Eu tô imitando mesmo Até porque Sabe que essa daqui É sacacidade Nossa cara Eu mostro a nova geração Que é de verdade Então calma Calma que agora eu vou te batendo Você sabe né meu mano Que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço Hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás Não é o Mintolás Então calma Aqui na batalha Onde você me rita Não é o Mintolás Na batalha Você não mita Então cê calma Que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade Você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano eu vou provando Que eu tenho Mas eu passo até porque Já cortou Beleza Sou MC Não vai aí Você é foda Quero vir fazer seu frio Na verdade mano Você tá ligado Lógico que eu passo Por causa que eu vejo O MC na frente E eu já passo Por cima Fazendo rima Por causa que cê tá ligado Eu tenho muito mais Que adrenalina Por causa que cê sabe Que eu te iludo Ele só tem speed E float dentro Eu tenho conteúdo Agora Eu chego nessa base E o Nicolás não decora Agora você sabe Que é representatividade E ele falou Que eu não conheci A nova geração de verdade Agora meu mano Você sabe No meu fechado Você não tem ideia Fé Ele falou Que quer ver A nova geração de verdade Então vamos ver Nós dois se mano Na aldeia Vai sempre deixando Vai sempre deixando like Se inscrever no canal Rapaziada Só bora Todo dia vai ter vídeo novo Bora ver o lindo Rimando Bora Eu bato Sabe que eu mato Sabe que é fato E matou no prato E tu se calma aqui Eu tô te batendo Mano Você sabe que hoje Aqui tá no sapato E eu sei Cê falou que é espetacular Só que hoje passa mal De espetacular Eu sou limbo Dona aranha Prefiro subir magoia Porque eu sou original Então É que lá que eu passo Sabe que hoje Eu já chego Já passo na cara Até porque Eu vou provando Mano Que a verdade Hoje aqui É o cara Então você sabe bem Que eu vou além Até porque Hoje não pega rede Hoje você tá fodida Na batalha da perdida Você vira homem-areia Que eu te topi na parede Não Você não me tá bom na parede Até porque Eu fumo a Mary Jane Ainda dou um dois Você vai entender Por que que agora Você não é homem-aranha Porque no seu gibe Eu te mato depois Se você gente Pelo fato de que Eu passei proibição Você sabe que Você vai à lona Não já batalhou três dias Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito Entendeu como funciona Hoje eu te mostro Que você é muito chato Tudo que você faz É fazer um favorçado E eu mostro Que você tá ultrapassado Você é um gibe Você é uma história E é por isso Que eu tô nesse microfone Me chamo de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a foto é Eu não esqueci meu nome Agora você morreu Tronto comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com Deus Sabe? Não vi Não vi A batalha da noite Modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque É nóis que começa Já que vocês tem medo De dar carata Tá tranquilo Eu vou doar aqui O nome da City no mapa Você me encara Mas eu não tenho medo O outro é porque Nem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu De saber a gente Só que aqui na frente Não importa Porque pra mim Vocês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade É rima que eu bato Eu não vejo Como oponente Porque o freestyle De vocês é fraco Da hora mesmo Eu te falo Agora que você não sabe De improvisação Supremo é a cima Que eu mando Porque o seu nível Sempre tá no chão Acha que é bom Cê não é bolado Te falo Agora não é Billy Bombão Cê não é Billy É cabeça de masca Eu te masco Cê fica no chão Não é Billy Bombão Realmente a rima É encaminha Porque na verdade Vocês não é bomba Na minha frente Cê só só biribinha Demorou Demorou aí Satisfação Certo Norte É assim ó Falou que minha rima Vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando Meu verso e o responsa Certeza que eu vou Mandando a convenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Fute falou que nós é birimbinha Eu tô mais Para rojão de Natal Vocês não tá entendendo? Vocês querem expor ao ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lily nunca vai ter resposta Então não é birimbinha Soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora Cês vai ter que segurar a resposta Desse jeitão Cês ainda vem falar Que nós é birimbinha Vocês tão mais chato Que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Aê, 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 aê Vamo, divão E agora cê toma na cara Tá pensando que a moça vai tocar uma pá de porrada Cê sabe Contra o Prado, não arruma nada Nem se pega seus dez pontos Cês me tiram da jogada Cê pode correr atrás Porque o Prado te bate E ele tira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de touca, atropelo mesmo Eu vou te mastigar Cê tá procurando o Nemo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem cisgueira Não vai cisgueira Porque na verdade você não faz Mandando o flow do Breno Cê acha que é eficaz Só que parceiro Realmente essa improvisada Vai ter que fazer duas voltas Pra carregar tonelada de De rima que eu venho Manda aqui no pique Na verdade não tem como você fluir Parceiro cê entende Que essa é a rinha Breno Cê é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Rima em 3, 2, 1 Rima em 3, 2, 1 Rima em 3, 2, 1 Improvisado Mas eu vim te avisar Que eu vou te bater Porque cê tá mal acostumado Você é mal educado Por isso que agora Meu mano pode ter certeza Que sua cabeça agora é eu já Vou botar na minha mesa Não precisa vir me encarar Cê sabe que agora É o passo de free Pode ter certeza Que eu vou matar E você encontra E eu já me mandando agora E eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade Mano você tá ligado Que cê desanima O moleque foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Vem Eu quero Essa aqui Eu vou matando agora No freestyle Por causa que eu tenho meu free Ela vai me jogar No segundo round Tá ligado Que essa é a parada É a rainha do Detroit Ela virou a rainha da decorada Vai deixando o like Se inscrever né rapaziada Bora Prado vs Blackout Bora Eu aposto Mil poucas Eu não me importo Tá ligado Que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout O abacão vai ser na sua mente Eu não me importo com nada Hoje eu deixo na roupa empilhada Onde tinha espaço E tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você nunca vai me assistir Errando Inspiração pros meninos É, é, vai deixar 3, 2, 1 Rima Para o seu menino Só que agora sabe o rimo Sinceramente sabe Se você é perto da garância Tem uma diferença Porque o Blackout Não faz para a criança Porque todas as crianças Só não há esperança Você tá falando Até que do Blackout Sinceramente O seu é verdade Que não conduz Você falou de Blackout Você vai ao nocaute Eu sou do Blackout Mas eu que exalo a luz Então você pensa o rimo Sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando Até de escola Sinceramente Sabe que nessa escola Você vai reprovar Até porque Não vai ter como Sinceramente Sinceramente Você sabe Que agora eu vou dizer Se eu for dar o meu filho Na sua escola Ele vai ter discurso De aprender com você Porque você fala muito Mas pouco você faz Você tá rodando Na minha frente mesmo Você tá achando Aí meu parceiro Que eu tô feitando Eu já faço a rima Meu parceiro Você falou que é o bravo E você é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro você pode ser O bravo da norte Só que lá na zona Você é o otário Você não é ninguém Agora contra o padrão Na final Você vai ficar no chão No chão Porque todo mundo Podia analisar Que você tá na contramão Você acabou de passar E não te via Ter passado não Acabou de ganhar O terceiro round do carro Mandando um morro Porque eu acabei de ver Julgando o corre Do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando Sua mão Ganhar uma batalha Falando sobre monetização Depois dessa batalha Vai criar o seu canal Porque aqui ninguém Vai ver uma reação Porque o padrão Vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro Que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou Na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação É comer na minha mão Então pode vir Que eu tô com fome Você é o vacilão Já que é o maior problema Da minha vida É o quão rima A sua maior solução Então é isso mesmo Que agora eu vou te bater Por isso agora mano Sabe que você se depara Eu bato no jurado Que fazia a reação Você assistiu aí E pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando uma batalha mano E vendo a minha ponte Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando Que você é irrelevante Não sou iniciante Te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é pra analisar Round do Prado Todos eles Ficam assim Tem só uma ponte Mesma terminação Resumindo a vida Do que você Falando de matar Ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha Geralmente tem a pica Na galera pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez É o dia que vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta E ver quem vai estender a mão É o que eu dou no seu pescoço Mas você sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Não posso fazer nada Ô Tarzan É E eu entro nesse beat Olho nos seus olhos E a verdade Eu sei que quando a gente Tá aqui representando A nossa cidade Muito verdade Só que na minha frente Agora você vai perder Muito obrigado mestre Por você ter me ensinado Eu vou usar Eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora Tô improvisado Logicamente aprendo com penas O melhor de Guarulhos Tá brotando do lado Vocês tiveram lá no seu pescoço Só que você é inteligente E essa porra é pirata do Caribe Teram lá negras de alma Sabe nada Amassando na minha frente Mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas eu te ensinei tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia Cê falou de pirata Seu som é pirataria E quando eu tô rimando Tudo vai pelos aires Pirata eu sou demais Vai aí navega os sete mores É, entendeu que eu corto feito um canibete Eu sou um pirata nos sete mares Se fizeram pinça vou pintar os sete Mas você vai perder Sabe por quê? Mano, você não tem mente Me carangendo sua amiga para sentimento E esse cara me controla a própria mente A própria mente É por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tenta mandar rima Mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o ded pra jogo Eu tirei o bucket e isso é incrível Eu só boto os ded pra jogo Quando a porra do meu oponente é de nível Fala de bem dez e trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda pai eu tenho muita letra Isso é bem dez porque tu não é eficiente Vira o XL8 e sai correndo da minha frente Rala sua boca Você vai virar pesunto Isso era bem dez Mas eu vou mudar o assunto Porque você não tem rima Você brinca de penteca Quem nasceu bem dez Não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza Mano, que comigo é versiprosa Até porque eu vou te ter certeza Mano, que quando eu tô rimando a vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho na minha frente Ponteira cor de rosa 3, 2, 1 É Cês só fala de bem dez Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então tome esse aqui Aos treze anos eu fazia rap Porra, eu sou um moço desde que eu nasci Com treze anos fazia rap Tu não faz mais que é tão obrigação 14 de idade Peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de pantera não se define Pantera negra Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu dou início ao fim Black e pantera Melhores MCs mirim Tem lino e liuvi Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera lavanda Aqui do Osainha Osainhas de Wakanda É, Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Quer marreta Dá do Thor Um porradeiro de leve Eita porra Pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente Ele é em Competente Sabe por que que eu faço O verso diferente Hoje suas pernas Vai tremer na minha frente É um prazer Oito preto na final Só que hoje o branco Vai dar ré na sua mente Só que na batalha Eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout Desde pequenininho Então, meu mano Cê tem que entender Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas Vai tremer Eu nunca tremo as pernas Pra MC Guarulhense Você é Blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi Esse argumento Que você foi embranquecendo E foi em que forma o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço Meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade Hoje eu tô no fim Você até falou Mano, eu queria embranquecer Eu como assim O nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade Eu vou matar Agora tá ligado Cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece Com a tenta dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade Fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone E decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe por que Que o meu nome Mano, é branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Só que no verso Você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque Esses cara vai perder Sabe por que Que você é mó defente O Barreto salva a vida Da plateia O Breno Se o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha Meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar Arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço Com esse beat Você tá entendendo Meu mano Essa derrota Vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar Um branquinho na minha mente Porque nego chucro Não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário A gente tão a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui Cê treme a perna na minha frente Parece que o negro Não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala Tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou Tiro de borracha Eu quis só mais tempo Tomei tiro de verdade E alguém Você matou os guarulenses É No regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor Não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yei 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 Vou 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 Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais fobinho Pote Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores E falta do arco íris Ai 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 Batalha de sangue Tem o ataque resposta Então procure sua murada Porque a minha ta nas costas Tá entendendo? Minha morada mano tá aqui Porque minha morada é batalha é o casco E a mente do MC, tá entendendo? Construtivo, então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca Eu te procuro, você vai se esconder? Não, tô na sua frente mandando Mano, arrima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr, só que eu falei pra você Que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas, e agora você já vem frisa Meu parceiro, seu túmulo vai ser logo Essa caixa de pizza Ele quer pagar que é o ator, ele quer seu personagem Só que aqui em cima você ultrapassou Mano, você errou a sua contagem Por isso mesmo eles quer pagar que é a tartaruga ninja Quatro mano que eu corto em oito pedaço E enterrou na caixa de pizza Sem maldade ver não finja Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza Não tem problema, eu não me engano Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike é mais do que você pensa Morre pelo que ama, odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza, rimas, hoje é rodízio Mas vocês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás É a caixa de pizza, eu tô querendo mais A borda hoje, otário, vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais, os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra paz Esse cara disse que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima, o beat, a presença e a nossa voz Só que aqui, não adiantou contar com os amigos Você vai viver pra sempre Depois da rima é pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza e a de pantura Barreto, eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga, era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé e eu rimo pela fé Eu sou caixa de pizza, sou caixa baixa Hoje você toma um soco na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz explode essa caixa de chão Explode essa caixa de chão O Apolo no rebaixa, ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim, vive pra sempre Na sombra do JP Ai, ai, ai Tem pessoa que nessa noite pagaram o ingresso à toa Eu mato os favoritos Sabe que é que é sem drama Avisa as tartarugas Tartaruga, isso não é festa do pijama Realmente, isso não é festa do pijama Rimando todo dia, toda hora e semana Nós é as tartaruga E cê tá morto Porque hoje o chão vai ser dentro do esgoto Calma aí, fica na sua Dentro do esgoto Tem professor na rua É as tartaruga Eu sou o pior carrasco Mario Bros Eu mato a tartaruga com seu próprio casco Nada a ver Essa rima é fraca Agora eu vou responder Ele é o Mario Vai pro calabouça Eu não sou a tartaruga do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem, vem, vem Vem geral na contagem família Vem, rima Vem, três, dois, um Até porque esses três Na minha frente tão moscando É jogo de mar E hoje você vai pelo cana Até porque em jogo do Mario Mostro que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir três cogumelos Três cogumelos Mas eu mostro o meu nível Eu engoli estrela Ou seja, eu sou imbatível Ei, que lua Eu sou MC Hoje é festa do pijama E eu te botei pra dormir Não me botei pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela E eu uma constelação inteira Entendeu? Aê, esse é o pique Esse é o pique Cavaleiros do Apocalipse Contra os clubes das Wings Sabe o que eu acho engraçado? Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar Nós com o próprio casco Você pode até tentar Pega a aula Que o Rafael Que perde a cabeça É a feira fora da jaula Mais um mando improvisado Saiu da jaula Hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip-hop O lado A E o lado B Do hip-hop Aê Essa foi de vacilão Sem lado A Sem lado B Aqui não tem divisão Só que esse cara Aqui Seus versos são horríveis Vocês Wings Quando damos as mãos Somos invencíveis E não se estressa Vocês não são invencíveis Se Splinter tá na conversa Até porque cê sabe Que aqui muda o esquema Rafael Sua prepotência É seu maior problema Hã? Maior problema? Eu sou professor Ele pode ter raiva Eu vou ensinar o amor Sabe por que que agora Parceiro Você peleja Sou Wings Só porque eu vou Eles morrem de inveja Aaaaaaah Oi, carulha Yes, sir Isso é noite, cara É sério Você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado Pra agora tomar uma sopa E achar o melhor No sentido estético Porque eu sou o quarteto fantástico E você é patético Hã? Não se dá nada Vou te tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Cê trouxe eles Cê deu sua vida Eles miraram no polar range E aceitaram os chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente Ela mexe bem Por isso mesmo Que você já para no chão O Liu Vi especialista Em vacilação Pra cê não entender Que cê é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor Vem pro final Pra cê entender Que aí mais cancara No final O tic-tac Tá batendo na sua cara Tic-tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic-tac Pra anestesiador Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Tá lento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic-tac Se achar o melhor aqui na noite Esquece aquele aplicativo No pescoço Mas só corta Falou de tic-tac na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Chamuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Liu vi conhecido Por morrer em primeira fase Eu cresço percebo que é um funeral Se não atira direito no degrau Faz o meu verso no instrumental Na trabalho eu tiro de para pau Nunca perco o endereço Sabe mano esse é meu preço Independente Boto minha vida no jogo Porque eu tô aqui É desde o começo Eu passo perto Canto com o Alexandre Impiris O campeão de cada cor Essa é a dupla do arco-íris Oh não Não Sou uma surra bem divertida Hoje cê vai ser uma derrota Bem colorida É a dupla do arco-íris Só na faixa de Gaza Aê pônei maldita É hora de voltar pra casa E as rimas tão constante Cê sabe que cê perde Independente não ganhar da gente O Smurf A Smurf Demorou Mas agora Você é só um febola Porque eu sou o peito Que falta na aquarela Cê escutou o beat A rima tá tranquila A gente que é mulher Tá caralho Ela não ama Ela desfila Muito obrigada Você é maravilhoso Ele é maravilhoso Cê sabe que agora Mano esse carrilho Você rima tão ruim Que na batalha É um time que troca de filho Foi isso Que agora Você tá me dando pra de pá Eu me preciso falar muita coisa Que eu sou sua mãe Cê vai me respeitar É Quem se respeita Porque cê não tem provisado Já quem tá tocando De você é o arrumado Entendemos Esse carrilho Foi rejeitado Cantou a original E o otário Foi adotado Tá ligado Essa daqui vai ser a função Pelo seu rap Improvisado Você não valeu A minha gestação Mas tudo bem meu mano Cê sabe que eu sou sagaz Eu vou ter um outro filho E ele vai Ivar bem mais A cara Você tá por Fazer valeu um freestyle Na busca incessante De história Com punchline Nego Estourando sua cabeça Fazer no meu vale Porque eu sempre Tô te enterrando Como fosse um prega Eu tiro Seu ego da frente Sou inteligente Sou neg Igual o imposto Eu sou diabo Sou quente E eu não morro Xamuel e Apolo Versus Prado e Apolo Xamuel e Liuvir Xamuel e Liuvir Versus Prado e Apolo Isso daqui é como tipo Religião É uma assembleia Só vale Vai deixando lá Eu me garanto com rima Não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem é ideia E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado com bala Falou que vai me matar como um indigente onde tá sua farda Eu não entendi o que você fala Você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente Todo mundo conhece minha cara Todo mundo conhece sua cara Todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF Eu subi meu score no Serasa CPF dos incanceláveis O impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história Com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro Porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o Acinox Minha cima é inoxidável É E como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice Pega o apoio Se eu sou inabalável Mas aí parceiro Eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro Mas nosso talento ele é inestimável Bate para Aqui vamos família E aí família De quem começou pra quem termina Zero de rima Muito chato ter escutado esse pique Zero de autoestima É Eu queria colar aqui E sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não achamos a rima boa Desses cara nem na clandestina Papo reto Desse jeito já fica chato Eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei Eles querem para embaixo Embaixo do pé Só que Pelo visto Lugar de verme é esse que é É E hoje esses cabaços vai sair Maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço Liga pute o fio Pra ele salvar vocês Vai virar tipo uma pizza Só que nem em oito É em três 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 Corto em dezesseis pedaços Com a katana do japonês Realmente vocês vai ver que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow Ok Paro pra mim respirar Se odiou minha referência porque copiou Então Eu quero até saber Cê pega a katana Hoje o gordinho tá com fome É Legal saber que cê não é indigente E saber que a minha escada hoje tem um sobrenome Rai escada tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com uma katana e corto a cabeça Da ida Irmão Você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime Você até é o japonês Então vou falar o nome pra você Sugiro que cê rime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parta Sugiro que rime Depois eu me sinto esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa ser um primeiro pro segundo seu mal prato É É realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a fazer rima Porque Se não Cê vai só pegado Entende é o cuzão Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a zona do prado Porque eu vou botar sua cara em base do meu pé Terceiro 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 Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo que eu falo Cê não tem precisão Irmão Por isso que eu tenho minha disção Então Você tá vendo o teu coração Ele para com um beat na palma da minha mão Eu faço Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu Tenho proceder E quando eu rime eu vencer o teu karma É Eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou provando que ele não elabora E toquei Até porque eu vou batendo E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro eu causa revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque cadido E aí Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada Doutor Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sanguiz A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho 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 Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué Eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah Pelo amor de Deus Mas que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o couro Cala essa boca e engole o choro Mata ele, tio Mata ele Não, irmão Eu não preciso engolir o choro Porque o teu garço é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engolir o choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é com a folha E nós saímos campeão Faz muito barulho Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com Deus O MC pega o seu lado Fica se malha e não entendeu Compreendeu Se você é falso Todo o espaço Não entendeu Mano, é a primeira vez que eu tô vendo MC Que é menor que eu Uou Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando, mano, é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sem feio Esse daqui é o Flamengo do Neo Me desculpa, mas já te matei Eu matei também Quando eu faço bem Pode dizer, eu tô de parabéns Quem sabe que eu trai Mas eu arrependo, então vem Que tem, tá vendo Amigo, cê é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat Tenta fazer, você estava de novo Deixa eu ver, calma aí Tenta fazer as rimas que eu faço Que aí eu demonstro que cê é capaz de discussão Da onde eu venho com meu desempenho Você não é o tênis E amarra o cadarço Fica pra baixo Ah, da hora legal Você é bom Você encaixa no beat Vai bonitinho junto com seu irmão Se fuder lá na parro Da R.C.U. Fashion Week Tamanho não é documento Por isso a mim tem que aflige Hoje eu mudo a porrada do ditado O que vem de baixo o mano te atinge Eu sou o freguês do Neo Essa rima não foi rara Tem o irmão Mano que te carrega Arrombado, toma vergonha na cara Os cara fala sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem E você, parceiro Quando você vai fazer alguém de refém Seu refém Ou seu freguês é quem Fala pra nós Você não rima bem Tira sua lupa Sua rima procura Porque eu vou querer E aquilo tem Não entendi Me comparar com alguém Eu ganho o Brasil inteiro Eterno MC Mirim Calma aí, calma aí Que meu mano se fudeu Eu te bate de fumaça De bolo E você cresceu Faço bem Muito bem Tipo bem Que bem Tipo bem Que bem Tipo cê não vem Pois não manda bem Tipo bem Tipo eu tô de bens Tipo você é perfora E seu pai tem Mercedes-Benz Tudo bem Tudo bem, tá tudo bem Te matei, te matei Se o botão já te matei Você vai debochar Calma aí que é sem bop E eu sou mais estourado Que você no TikTok Tá ligado Eu vou matando no instrumental Você vai perder Porque nós nunca foi rival Você calma Que você tá fudido Você tem que ganhar duas mortes Aí você empata comigo Do TikTok De dancinha Mas a música que virou trend Foi a sua ou foi a minha? Pera, pera, pera Tá ligado Mano que eu chego improvisando Pera, pera Mano você é um idiota Eterno mirim Eterno saco de pancada De carioca Pera, pera, pera Agora que Moleque eu vou te encaixando Pera, pera, pera Saco de pancada Lá do Johnny Chamba de Playboy Batalhou com seu clore Oh, você é playboy Também E eu vou chegando Né meu barulho Agora que não refém Um playboy Outro playboy Que eu fumo assim Não entendi Mas pera, rapaziada Que eu vou mandando no free E pera agora Que então eu vou te bater Meu playboy Que eu vou te bater Que eu vou te bater Com ela Acropelo você Oh, eu vou te bater E palma Batalha da Norte Ei, tu, o sol Se ficou no chão Tem operação Ei, a lua Dome, como é que Porque eu deixo ele Na minha mão É, sabe que eu mato Não morro É, sabe que eu fico Não corro É, é que cê grita demais Mas quando eu rio Você grita pro socorro O que eu bato M, seu artefato É que você é muito fraco Bato desde meia-clado E só cê corre Me adaptou Por isso se prepara É que você tá de capacete Mas precisa de um colete A prova de bala Ou a prova de rima Eu vou te matar Não soube explicar E eu vou te pisar Né, por isso eu tenho esperança O caminhão que tá perdendo Pra uma moto de criança Oh, eu vou te matar Não acredito Ok, rimas em 3, 2, 1 Rima É verdade, só que é um caminhão E cê não destaca A solução passou Te atropelou Anota a placa Até porque cê sabe Cê tá pelego Criança maldita Hoje você vai ser O bolo do sul do seu pesadelo Travei tranquilo Tá suave Essa que é a adcissão Mas eu vou ter que mais rápido Não vai matar Porque quem tá chegando Agora é a solução Pega o som Só que na verdade Aqui você não consome Fica tranquilo Eu não vou soltar fumaça Na sua cara Porque eu não sou um chão Tá vendo O bolo tava reparado O bolo na cara Nem sabe que agora nem puro Compete Pensa o que na que estava Agora você tá vendo O que que é Travar limpeu o cano Doentão Ele virou macaco Eu faço daqui hoje O meu aconchego Vai chegar aqui nessa batalha Não dá falha Matar o Big Magro E o Super Negro Vai saber que eu vou na fé Por isso mano É a fé de Gessé Hoje daqui Esse sai branco E esse sai mais magro Do que ainda é Tá ligado o que eu já faço Rima que é louco E agora cê é besta Até porque você veio de Jodem Meu sonho era Enterrar numa cesta Tá ligado o que eu já mato dois Rima que é louco Eu não deixo depois Tá ligado o que eu só faço O básico Contando rima Igual feijão com arroz Contando rima Igual feijão com arroz O parceiro puxou o papo de basquete Mas quando eu tô nesse mack Cê sabe né mano Que eu vim aqui pra fazer rap No basquete Cê sabe né mano Que agora nesse instrumental Lá não pode pisar Na linha na batalha Eu piso na sua espinha dorsal Tá ligado o que é de basquete Só que nós nunca aqui Já ficou na média Até porque pra mim Você é pateta E sinceramente Fica na rédea Até porque o papel de basquete Você não esquece Pra mim é um comédia É porque os cara aqui É os gêmeos Desconhecido Que eles lembram nas médias Boa noite Então você tá ligado E agora eu já venho te matando Ato nesse limite Só pra você pegar sua visão Você que nunca sobressai Você pode ser Estão no L Em todo esse filme Você nunca sai Pegue a sua visão Por isso que eu mato você Eu falando do Zulu E agora depois dessa rima Meu parceiro é um super negro Que você tomou no cu Então pegue a sua visão cruel Você vem de vermelho E não é que a gangue Vou torcer você tanto Vai parecer uma laranja Só que só vai virar sangue Se eu sonho é enterrar numa cesta Mano, você vai morrer logo frustrado Porque hoje simplesmente eu mato Vocês vão ser enterrado Mas no sábado Uma noite pra você ser velado Mas uma punch pra você estar batido Mano, nunca vai ser desapercebido Quando eu chego Você fica ao estrago Estrago de verdade na sua cabeça Então não desmereça Não venha de sorriso Porque senão eu arranco ele nessa cesta Só pra você pegar sua visão Agora eu já fecho na pista Então vai ser o super negro Cardiologista e ainda super dentista Vamos lá Rima com vontade Mano, é tudo que eu tenho Eu sei que você é um atleta Então vou te mostrar o meu desempenho É, eu admiro seu corre Cê mata ou cê morre Cê traz sua verdade É, vai ganhar quem rima mais E quem tem mais força de vontade Tem dia que nós acorda Desanimado Mas hoje esse não é meu dia Tá entendendo? É meu legado Deixem ele com letra e poesia Então traga tudo que você tem Se eu não mato eu morro Tirito socorro Lá pro fundo do pulso Traz seu ataque que eu revido em dobro Isso é uma batalha Traga as cartas As minhas viradas pra baixo Por isso que no beat nós encaixa Respeite meus cachos Ah, eu respeito seus cachos Cê respeita a minha Até porque a carta virada pra baixo Esse é o gambito dessa rainha Tá entendendo qual que é a rima? Hoje eu vou te bater E realmente meu mano Você disse que eu tenho muita coisa a perder Só que agora cê vai entender Que essa rima agora cê me ouça Quando me faltou força de vontade Eu tive muita vontade de ter força É por isso que eu resisti Eu também admiro seu corre E como você falou aqui Nessa batalha é um quarto ou tu morre Só que cê não precisa morrer Porque cê me ensinou o perdão E se cê tá no fundo do poço Eu tô disposto a estender a mão A loucura que eu prego mano É os raul no mundo E você também faz parte Nessa loucura Você é só mais um É um abstrato Que não sabe a arte Mas nós segue junto Fica tranquilo Levando Cê virou a casaca Vai tomar um pau Dentro da sua quebrada Pro cê ver que a loucura É o girinal Que fazeram? Pega a visão que cê se fudeu A que escolha mano Quem faz é Deus Tô no caldeirão Eu não vou perder Mesmo sendo ateu Acredito em mim Só no meu corre Faço a minha Que cê se fode Bagulho é louco É o solo sagrado Que reina aqui Só o hip hop Você pensa que cê vai defender Mas cê não pega Paisa cê não é o Cássio Você pensa que você é um monstro Na Minitrix Você porta um rácio A diferença entre eu e você É que eu te quebro Você é um crustáceo Não tá na linha de frente Você é sniper E escondida é bem mais fácil Eu não tô metido E agora isso eu faço Mas você está em parcer Agora eu admiro Você falou que não acredita em Deus Então eu mando se fuder Se eu sou um ateu Não acredito em Deus Parceiro Imagina em você Na minha frente Tá fudido Você é um sniper Na minha frente Você corre É melhor escondido Os moleque rimado Em frente a Casas Bahia E a Marabraz É Nem faz tanto tempo Talvez dois anos atrás Quando você chegou Eu me lembro Que rimando agora Você foi menos Chegou com o peito O paciente Vou despeitado Pelo Brenos Sempre você foi o amor Sempre eu pego a parada Ao contrário Não tenho quem enxerga Como você enxerga Pra mim você é hilário Você não entendeu? Sabe por que? Você é o amor que resta E eu sou o ódio Que vocês vão te detestar Na testa Marcado Faz festa Versado Contesta Do lado De frente Aliado Você perde Pro Brenos Tecnicamente Com a rima engraçada Contra uma Tecnicamente Eu comecei sem tu Seu aluno Eu não me acostumo Hoje eu tô pra te inquinar Eu sou o medo Que eu tenho medo E você é o amor Que você não quer mostrar O ódio existe na vida De todo mundo Que habita aqui nesse lugar Só que a diferença é que Eu peguei no meu rote Que analisei no meu rimar Tá entendendo? É Você dá rima Eu dou aulas Eu entendi que nós somos Esses monstros nas galas No fundo do mar Eu não sei Sou girassol Eu sou algas Porque entendi que Cê mais rima Barreto faz almas Tá entendendo? Essa é a fita Só mudou meu nome Só mudou de Tony Só mudou de Flume Não o microfone Por isso que aqui Cê tá fudido Irmão Tava morto Hoje eu me sinto vivo E sobrevivo Sou criativo Por isso que a capela Valoriza o Mike Nos dois sentidos Começando no calçadão Fazendo hip hop Suas rimas estão na paredes Do shopping pole Por isso Pé é matriz Meu nome é Barreto Tem outro sentido Pra igreja dos homens pretos Isso é o que eu faço É valorizar barulhos E valorizar espaço Olha que fita Vou pegar o remédio Pra sala de estudantes O menor que nem terminou Ensino médio Só veio com o médio Nível Aí você vai entender Agora é o domingo Rima do ensino médio Nível Médio É o ensino Aí ela vai tratar Pega o pé da sua cara Vem com a rima rara Pronto Vai vai quitar Cê já tá entendendo Aqui na sessão Rafa não tava aqui Então vou jogar o Mike no chão Pode jogar o Mike no chão E não valorizar o que tem O meu botão é o meu Mercedes V Só vai o Mike ou não Jogo décima nos camas Jogo da mente na aula E me afirma na sua alma É, então joga a diva na alma Porque você também é meu irmão Então vá com calma Cê vai ter que entender Aqui é o doutrinho Quando não tem Rafael O Tony é o domingo O Tony é o domingo Ele quer seu pavor A sua inteligência Precisa do amor Quer jogar o Mike no chão Pra não perder Os tribunos de Gaúlio Tem mais do que você Aê, aê Sou aqui agora Esse cara tá na cruz Não é um MC que só fala de Jesus Vai perder Pra esse Guarulhense Saia Desse corpo que não te pertence Sim Esse corpo me pertence Porque esse corpo atrás De um MC Guarulhense Só fala de Deus Pois ele tá no ouvido Entenda que o demônio Também é um anjo caído É Tem Deus e tem demônio Sem ficar meio luz E não é o nome Deus e o demônio Eu vou explicar Um fala pra eu te salvar O outro pra eu te matar Não vem caramba Então rapazadinha Foram exatamente Uma hora e cinco minutos Reagindo aqui A várias batalhas Muitas batalhas Que eu coloquei aqui Nesse vídeo Exatamente uma hora De batalhas absurdas No beat Muito flow Muita putline Muito bate e volta Espero que tenha gostado Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Tamo junto É nóis Falou Tchau